...federativa do Brasil, entre eles está a reduzir as igualdades sociais e regionais. A linha da história é essa. A defensoria pública está na linha da história. Então, quando se pergunta sobre os avanços da advocacia pública, eu diria que entre os avanços da advocacia pública deve ser incluída explicitamente a defensoria. Porque o nosso Estado custou tanto para sair instalada. Foi uma luta feroz. Eu mesmo até dei parecer que tinha que ficar aparecendo assim. É bom eu ter que me ligar. Querido, eu estou terminando. Minha mulher está me empolgando. Meus caros amigos... Meus caros amigos, eu os cumprimento prazerosamente. Agradeço muito o convite. Agradeço ao doutor Marcos Stang, ex-presidente da Associação Brasileira do Agosto Fundo. Agradeço ao meu amigo de tantos anos, o Paulo de Marcos. O pai dele era meu amigo. Então, a amizade nunca tinha mesmo. E cumprimento a todos vocês, agradecendo a honra do convite que me ajudou. Aplausos. 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 Então, a presença de todos, convidamos para o coquetel que será servido no andar-tele deste edifício e damos por encerrar esta solenidade de abertura do Congresso Nacional da Bairro. Muito obrigada e desejamos a todos uma boa noite. A música foi escrita por Fred Amp e John Kander, orchestrada por... Don Costner, e foi roubada por mim. Don Costner, e foi roubada por mim. Right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep. And finally, I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues, they are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. New York, if I can't make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Top of the list, head of the heat, king of the hill. Every time I hit that note, I get such a pain right over here. These are little town blues. They have all knelt it away. I am about to make a brand new start of it. Right there in old New York. And you bet your biffy, baby. If I can make it there, you know.